Música Olá, muito bom dia você de casa pode chegar aumenta o volume da TV que hoje é segunda dia 4 de julho e que bom começar mais uma semana aí na sua companhia Isso mesmo, bom dia, bom dia você também que acompanha a gente pelo Acrítica Play, o aplicativo onde você vê a TV Acrítica ao vivo e olha só o que a gente preparou pra você nessa segunda-feira Mês de julho é época de férias e você vai ver algumas brincadeiras pra fazer aí na sua casa com a garotada E que tal começar a semana ganhando dinheiro? Prepara o caderno de receitas porque hoje tem cozinha lucrativa e você vai aprender a fazer pão de queijo E ainda, que tal começar o dia com todo gás? Fazer alongamento pode te dar mais disposição Daqui a pouco vamos te ensinar alguns exercícios Isso mesmo, então fica com a gente porque o programa tá recheado de coisa boa Inclusive hoje você pode ganhar prêmios Daqui a pouquinho a gente vai te falar como, viu? E vem comigo porque vamos começar com as notícias do dia Bom dia, Madonna Justamente pra você que tá procurando emprego Vamos começar a semana então com oportunidades? Olha, o Cine está com vagas em aberto As vagas são as seguintes Tem 10 vagas para servente de obra 2 vagas para pedreiro 2 vagas para confeiteiro 2 vagas para operador de caixa 2 vagas para vendedor interno 5 vagas para linha de produção 2 vagas para tapeceiro de móveis E olha, tem vagas também para pessoas com deficiência Elas são 5 vagas para auxiliar de padeiro 5 vagas para ajudante de açougueiro 5 vagas para operador de caixa Se você ficou interessado em alguma dessas vagas Você deve procurar o Cine Amazonas com seus documentos Na Avenida Joaquinabuco, número 878 No centro da cidade de Manaus E pra conseguir emprego É bom você estar, né? Sempre se qualificando Então você que procura cursos profissionalizantes Para se colocar no mercado de trabalho Olha só essa oportunidade O Senai vai disponibilizar entre julho e dezembro Mais de 4 mil vagas Nas áreas de alimentação, mecânica, eletrônica, construção civil O Senai E o Senac também vai oferecer vagas nesse segundo semestre São mais de 3 mil pelo programa Senac de gratuidade As oportunidades são para beleza, gastronomia, comércio, informática, saúde, turismo e idiomas Os interessados devem ficar atentos à divulgação da abertura das inscrições Então sempre que você puder Acesse o site do Senac Que é www.am.senac.br Lá sempre são divulgadas as datas, né? Onde os cursos vão ser abertos E aí quais são as exigências, os horários Então acesse sempre para você ficar sabendo E as vagas do Senai e Senac São para unidades tanto de Manaus Como também para os municípios De Tefé, Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Iranduba e Coari Agora vamos falar do fim de semana? No sábado O Boi Garantido comemorou aqui em Manaus O título do Festival Folclórico de Parintins 2016 Esse já é o 31º título da sua história E a festa aconteceu ali no cartódromo da Vila Olímpica E teve um público estimado aí pela diretoria De 10 mil pessoas E depois de um ano muito difícil para os bois Foi a hora realmente de extravasar E olha, foi um ano de despedida, né? Foi uma festa também para se despedir Da Cunhã Poranga, Verena Perreira Que deixou o item E ela disse que ela sai do boi Com a certeza de que cumpriu a sua missão De defender o item na arena Os artistas do Boi da Baixa de São José Vão ter aí um mês só de descanso E depois já começa tudo de novo Eles já começam a se planejar Para a apresentação do ano que vem E a diretoria garante que o boi vem grandioso E a gente vai acompanhando isso aqui Na programação da TV Acrítica E ainda falando de fim de semana O público Manauara conferiu aí A segunda edição do Festival Rota dos Chefes desse ano, né? Que veio aí com a temática Olimpíadas Onde os pratos foram inspirados nos países Que vão participar Teve muita coisa gostosa E você vai acompanhar um pouquinho De como foi agora O aeroporto Eduardo Gomes Abrigou pela segunda vez o evento Rota dos Chefes O lugar foi muito aprovado Pelo público Manauara Foi uma decisão acertada nossa De trazer o Rota pra cá Tem segurança Espaço pra criançada Da estacionamento Enfim E tá sendo uma grande festa A versão inspirada nas Olimpíadas Foi um desafio para os chefes Cada um dos anéis olímpicos Representam um continente do mundo Por isso nessa edição do Rota dos Chefes Os restaurantes estão representando Os países que vão participar das Olimpíadas Cada um deles teve que escolher um prato típico E acrescentar um ingrediente aqui da Amazônia Entre os representantes da América Estava a Cantina Buona Massa Mas pensa que eles ficaram só nas receitas À base de macarrão? Nada disso Eles tinham que trazer um prato argentino O Chouripão Temos trabalho de pesquisa Vimos que é um prato que se adequa bem À nossa feira E é um prato que está saindo bastante Está agradando bastante A todos que estão vindo comer O crepe é típico da França Mas foi a versão brasileira De carne seca com catupiry Que fez mais sucesso O de carne seca com catupiry gratinado Mesmo crepe sendo francês Sim, mesmo sendo francês está saindo mais E olha a criatividade O restaurante Vitrine Amazônica Que tem comidas bem da nossa região Representou a Coreia O prato adaptado é difícil até de falar Bougou-gui Mas a receita deu certo Nós procuramos parceiros Que fossem especialistas em comida coreana Aqui em Manaus E aí ele conseguiu dar umas dicas Para que a gente pudesse adaptar Para os pratos para cá Mudou muita coisa? Completamente Tem temperos que ele trazia lá Da Coreia E tudo Eu tentei adaptar um pouco para cá Para o Brasil Mas você aposta que ficou mais gostoso? Próximo Não vou garantir no você Mas ficou bom As delícias dessa edição Aguçaram o paladar do público O desafio foi bem cumprido Por todos os chefes Que claro Tem aquele jeitinho brasileiro Que deixa tudo mais gostoso Aqui no Rota A gente meio que procura Uma especialidade De uma outra gastronomia Porque a gente coloca o tema Exatamente para isso Para sair da zona de conforto E eles fazerem uma releitura Isso daí é bem legal Próximo da hora do almoço Vendo todos esses pratos maravilhosos Eu estive lá no domingo Parabéns a toda a organização Mais um evento de muito sucesso E por falar em culinária Daqui a pouquinho Vocês vão aprender a fazer um pão de queijo Para você que quer ganhar dinheiro Está sem emprego Sem perspectiva Então você pode Quem sabe Tornar a sua cozinha lucrativa Isso mesmo Fazendo pão de queijo em casa Para vender Pode incrementar a renda No fim do mês Daqui a pouquinho Você vai aprender a fazer Essa delícia E já que a gente está começando A semana Falando aqui de várias oportunidades Quando você acorda Assim numa segunda-feira Cheio de expectativas De coisas boas Para uma semana Você faz um alongamento Dá aquela esticada na cama Para se sentir um pouco melhor Eu costumo fazer isso Mais no fim de semana Confesso Que é quando a gente acorda Com um pouquinho mais de tempo Mas iniciar a semana Já fazendo isso Eu acho que Deve deixar a gente Bem mais disposto Né, Nath? Com certeza Viu, Lud? O alongamento Com certeza Deixa você que está em casa Bem mais disposto E para falar sobre esse assunto Eu estou recebendo hoje Aqui o professor de educação física O Michel Oliveira Seja muito bem-vindo ao Magazine Obrigado, obrigada, Nath E a gente está recebendo também Aqui a Jússia Ela que atualmente É dona de casa Mas trabalhou muito tempo No distrito, né, Jússia? Seja muito bem-vinda ao Magazine Eu já estou aqui Muito tempo no distrito Pois é, e muito tempo Inclusive, né, Michel? Aqui, olha Sentada Não é não, Jússia? É, sentada É... Ficou uma postura Inadequada, né, Jússia? Inadequada Para frente Aí levantava Alongava um pouquinho Mas nem Sempre correto, né? Pois é, Michel Então, assim como a Jússia Eu tenho certeza que tem muita gente Que está agora em casa Assistindo ao Magazine É... Que tem um filho Que já trabalhou também Muito tempo assim Sentado Ou conhece realmente Alguém que trabalha O dia inteiro sentado Com certeza Quando você acorda E aí você faz aquele alongamento Ali estica os braços Estica a coluna Tem mais disposição Durante o dia? Com certeza Boa tarde Para quem está em casa É... A disposição Melhora A partir do relaxamento, né? Para quem dorme Com o peitoral para baixo Sente uma compressão Discal Compressão na coluna vertebral Muito alta Eu tenho essa mania Então quando eu acordo Se eu não der uma alongada Se eu não der uma Acordada Do meu corpo Consequentemente O meu dia a dia Não vai ser o mesmo Não vai ser tão melhor Para seguir no dia a dia É... E eu vou confessar Que às vezes Quando eu acordo Que eu fico com aquela vontade De dormir mais cinco minutinhos E às vezes Quando dá aquela vontade De espreguiçar Depois que eu faço Pronto Parece que já acabou Dá vontade de levantar mesmo E acontece realmente isso, né? O alongamento Ele deixa você mais disposto, né? Com certeza A ideia é ficar disposto A ideia é você tirar Essa descompressão articular E consequentemente Fazer do seu dia a dia Um pouquinho melhor E... Relembrando Nós estávamos conversando Ainda há pouco, né? Gato, cachorro Já viu gato, cachorro Ter problema de coluna? Qual é a primeira coisa Que ele faz ao acordar? Ele já dá logo Aquela espreguiçada Tá alongada E já tá pronto Pro seu dia a dia É... Então é fazer disso Pegar um minutinho Dois minutinhos Do seu dia Acorda Dá uma alongada Eu sei que o dia a dia Pede um pouco mais de pressa Mas a sua saúde Pede pressa também Com certeza Ju, se você Quando acorda Hoje em dia Você alonga? Eu faço Quando eu chego Na academia Que eu vou treinar Faço um alongamento, né? Pra poder começar O meu treino, né? Hoje Aí faço Dança À noite Ritmo, né? E alongo também Todas as aulas Que eu vou fazer Antes de começar A aula Faço um alongamento Pra poder Fazer uma aula Uma boa aula, né? Olha, muito bem Então você que tá em casa Deve estar se perguntando Mas, Nath Por que o professor Michel Tá segurando aí Uma vassoura? Por quê? Todas nós, né? A gente limpa a casa Claro, né? Nossa casa precisa Tá ali em ordem Então a gente sempre usa Ali a vassoura, né? Quando você vai Lavar a louça Passa o pano Enfim, vai lavar a roupa Então a vassoura É um acessório Que a gente usa muito Em casa Por quê? Porque a gente varre a casa E aí, Michel O que fazer Quando a gente tá ali varrendo Como varrer de maneira correta Pra não prejudicar a coluna Ou até Um alongamento Com a vassoura Como é que é? Perfeito O que que acontece? Naturalmente quando eu fico Com a vassoura Minha esposa vai olhar agora Olha, não é pra me fazer Varrir casa hoje não, hein? O que acontece? Naturalmente eu fico Com a coluna curvada E vou dando sequência Na minha atividade Isso Deixando a parte anterior Mais tensionada E deixando a parte posterior As minhas costas Mais alongadas Por isso que nós notamos Essa curvatura acentuada Essa cifose acentuada Da maioria das pessoas Principalmente pra quem tá Com o celular, né? Quem que nunca se pegou Ah, é o vício de hoje em dia, né? O vício do celular Então te compromete ainda mais Com relação ao alinhamento articular Então o que que eu posso fazer? Eu tenho que descomprimir essa parte Então nós fizemos Eu peguei Com licença aqui Vamos fazer o seguinte Vou pegar aqui Deixar aqui Vamos colocar Como que a Jússi varre Também na casa dela Que a gente vai Por favor Dê meta bronca aí, Jússi Por favor Pode varrer tranquilo Fica à vontade Tá em casa, Jússi Tá varrendo Tá limpando a casa agora Então naturalmente, ó Acaba acontecendo Uma curvatura Normal Porque a vassoura também Ela é um pouco mais baixa Às vezes, não sei quem já percebeu Que algumas vassouras Tem um alongamento Algumas empresas Se preocupam com o seu trabalhador Coloca uma extensão Que é justamente Pra pessoa varrer aqui, ó Isso ajuda Então você que tem em casa Pode pegar uma extensão Colocar um canozinho aqui, ó Pra ficar nessa altura E ficar sempre com uma postura Tem que adaptar, né, Michel? Sempre dá pra adaptar E como a Jússi também teve uma longa estadia aí Trabalhando no distrito Como revisora de solda Ela sempre trabalhou muito tempo sentada O que que eu posso fazer com essa pessoa? A primeira coisa Eu tenho que tirar ela da cadeira Eu tenho que fazer todos os alongamentos Na posição de pé Certo Então pra você trabalhador De repente Ficar aí o dia inteiro sentado De meia a meia hora Dá uma levantadinha, Michel? Pra dar uma alongada Com certeza Pega, vai beber uma água Se não tá com vontade de ir ao banheiro Mas vai ao banheiro mesmo assim Pra que você alongue um pouquinho E isso ajuda Consequentemente O seu trabalho Até porque a posição sentada Pra quem não sabe É uma posição que exerce Maior compressão lombar Maior compressão descal E quem é que senta De forma adequada, Nath? Me diz Porque eu acho que Às vezes a gente até tenta Só que aí depois relaxa, né? Eu sou assim Às vezes eu fico ali na postura E eu Ai não, peraí que eu sei Aí eu já Tô uma relaxada Com certeza Então Vamos colocar então a Jússi Pra sentar aqui na cadeira A Jússi hoje tá aqui com a gente Ela que tem 40 anos Trabalhou muito tempo no distrito Inclusive muito tempo sentada Aí nessa posição, né Jússi? Perfeito E a Jússi ficava numa posição Curvada, né Jússi? É, curvada Então já que a Jússi fica Ficava curvada Ficava curvada Trabalhando Olhando Prestando atenção No trabalho, né? Aí tem Tempo curvada Relaxava e Ficava numa postura errada E aqui pra esse outro lado Pra ficar pertinho da Jússi? Aí, vamos lá E aí nesse ponto aqui Aqui eu vou pegar a Jússi Então Jússi de pé, por favor Então, por exemplo Já que ela tem essa parte anterior Mais encurtada Abre os braços aqui Jússi, por favor Olhando sempre pra frente Eu vou segurar Com calma E sempre vou dando Vou pedindo pra ela me dar um feedback Jússi, tá apertando? Tá bom? Tá confortável? E aí, Jússi? Olhando pra frente Jússi? Possa mais Já possou, né? Então é aqui Aqui me mostra Que ela tá um pouco encurtada E eu tava até fazendo Com os meus alunos Um teste de mobilidade de ombro Hoje Onde nós fazemos o seguinte Jússi, feche suas mãos A Jússi vai colocar Uma mão aqui Por cima E a mão por baixo Muito bem Você que tá em casa A gente tá recebendo aqui O Michel Oliveira Tá dando algumas dicas De alongamento Pra você ter mais disposição Aí durante o dia Isso E aqui me mostra Que a Jússi Tá com pouca mobilidade de ombro Isso Eu preciso enfatizar Esse alongamento E como é que eu sei Que eu estou Bem de alongamento De mobilidade de ombro Estou ruim Fica aqui de frente Jússi de novo Aí a Jússi vai pegar A palma da mão dela Pode mostrar a palma Da sua mão A distância Se ficar entre a distância Do punho E o dedo maior Se ficar nessa distância Uma mão da outra Ela tá com uma mobilidade boa Está com uma mobilidade boa Olha, ótima dica Mas só que a mobilidade dela Tá muito Ah, as mãos estão muito distantes E isso caracteriza o que? Uma falta de mobilidade Que pode influenciar Numa lesão Na academia Num esforço Onde ela tensione mais A musculatura E tudo parte do ombro Vou varrer uma casa Ombro tá envolvido Vou fazer um supino Ombro tá sendo recrutado Então prestar bastante atenção Com o seu corpo como um todo E principalmente com a saúde articular Então você que tá em casa Tá aí, olha Varrendo a casa Nesse exato momento Tá ligadinho no magazine Para Faz aí o seu alongamento Pra poder retornar à atividade Né, Michel? Com certeza Não deixe Não fique parado Faça como a Jussi A Jussi com certeza Trabalhou muitos anos Numa postura inadequada Mas hoje Procurando qualidade de vida E saúde articular Muito bem Então, Michel Vamos passar pra quem tá em casa Rapidinho Três exercícios básicos Usar o acordar pra alongar aí Jussi comigo de frente pra mim Jussi vai entrelaçar os dedos Jogou lá em cima Eu vou fazer junto também Então bora, Nath Peraí que eu quero aprender Vamos lá Jogou lá em cima Jogou lá em cima Sobe na ponta dos pés E joga salmão Tenta alcançar lá no teto, Jussi Bora Isso, agora equilíbrio Isso, garoto Equilíbrio, equilíbrio Vai puxando o cotovelo Devagar Olhando lá pros nossos amigos de casa Jussi, dá uma quebrada agora pro lado Isso Coisa boa Ao contrário aqui, Jussi Pra esse lado Desse lado Agora, Jussi Isso, travando sempre o abdômen Boa, garoto Agora puxa o outro cotovelo Aê, pro lado e pro outro também, né, Michel? Com certeza E agora pronto Agora eu vou dançar Vou pular aqui no magazine Porque eu já tô disposta Agora uma dicasinha, Nath Pra vocês mulheres Que tendem a carregar A bolsa sempre de um lado só Verdade Naturalmente, se eu carrego só do lado direito Meu lado direito é mais tensionado Então, aí eu fico com essa postura, né? Você sabe que uma vez eu até fui fazer uma avaliação física na academia E quando o professor me colocou de frente pro espelho Ele viu que esse meu ombro aqui Era mais baixo Ele é um pouco mais baixo E é justamente por causa da bolsa Da bolsa, bolsa E aí ele falou Ó, Nath Vamos tentar aqui equilibrar Justamente por causa da bolsa Da flexibilidade, do alongamento E a questão do fortalecimento também É um conjunto que não pode deixar de ser percebido, né? É verdade Alimentação, treino, descanso, alongamentos Trabalho pra flexibilidade E não pode ficar reparado Importante a saúde, né? Com certeza, acima de tudo Michel, muito obrigada pela participação aqui com a gente Eu que agradeço, Nath Obrigado, Jússi Obrigada também Continue alongando Fazendo os seus exercícios, tá bom? Obrigada, viu, Michel? Obrigado E olha, agora você que tá em casa Vem pra cá Sabe por quê? Daqui a pouquinho, gente No próximo bloco Você que tá em casa Nesse mês de julho, né, Ludi? Que chegou aí agora A gente sabe que é o mês de férias Eu adoro esse mês Principalmente quando eu tava na escola Né, não? Os tempos, né? E velhos tempos Oh, saudade E daqui a pouquinho a gente vai ensinar Algumas dicas aí de brincadeira Pra você que tá em casa Fazer com os seus filhos nesse período, viu? Pra não deixar ele parado E também não esquecer as coisas Que ele aprendeu na escola, hein? Nath Por falar em criança Hoje a gente vai aprender um prato Que as crianças amam Pão de... Eu não vou nem resistir Não vou esperar Ai, que delícia, gente Pão de queijo Pra você fazer quentinho aí Saindo do furo Ó, o cafezinho, ó Com o cafezinho Ou você fazer pra vender Daqui a pouquinho O Cozinha Lucrativa Eu vou ensinar você A fazer o pão de queijo Não sabe? E tem mais Tem mais Sabe o que tem mais? Você que tá em casa Vai poder ganhar prêmios aqui Inclusive, kit Pro seu filho Da Select Beauty Como é que eu faço? Nath O que eu tenho que fazer? Liga pra 21, 23, 10, 20 Você vai ter que acertar Quem é o famoso de hoje Tá aí a foto dele Olha só Quem será Esse menininho? Pois é Ele já tá aí no clima, né? Julino Julino agora, na verdade, né? Então, ó Ele é famoso Você tem que ligar pro número 21, 23, 10, 20 E você vai concorrer aí A um kit de criança Da Select Beauty Não sai daí não Que o Magazine volta rapidinho Tá uma delícia isso aqui Come, come Vou comer, vou comer 11h24 de volta com o seu Magazine E hoje é dia de cozinha lucrativa Começando a semana com uma opção Pra você ganhar dinheiro Gente, tem coisa mais gostosa De você acordar no café da manhã E ter aquele pão de queijo quentinho, né? Que sai do forno Muito bom, gente Quem não gosta, né? Quando você abre assim Sai aquela fumacinha Tem gente que passa manteiga Requeijão Que vai derretendo Ixi, vai dando água na boca Só de falar Tem o pão de queijo recheado, né? Que é justamente isso que você tá falando Tem várias formas Vou ensinar pra vocês hoje A fazer o pão de queijo Pra você, de repente, fazer pra vender Ou fazer mesmo pro café da manhã Da sua família O pão de queijo, na verdade Ele serve o dia todo Café da manhã O lanche da manhã Só não pro almoço Mas lanche da tarde Até pro jantar Se você costuma fazer aquela ceia, né? Com leite, café Ele serve muito bem E é muito gostoso Então agora você vai aprender a fazer Primeiro de tudo A gente vai colocar pra ferver aqui Esses três ingredientes Leite, tá bom? O óleo e a água É importante que você coloque pra ferver Antes de misturar ali na nossa receita Então vou colocar aqui a água O óleo Sabia que eu não conheço ninguém Que não gosta de pão de queijo? Eu não conheço nenhuma pessoa Que fale Ah, não, não gosto de pão de queijo Pão de queijo é tão gostoso E criança, é impressionante Amo, né? Às vezes vai numa lanchonete Tem várias opções Elas sempre querem pão de queijo E olha, eu vou te falar Que assim Eu sempre como pão de queijo Aqueles que já vem pronto Que a gente só precisa assar Colocar no forno Mas essa receita Eu quero ficar de olho Porque você vai realmente ensinar Como que faz Isso no pão de queijo Hoje em dia Existem muitas opções no mercado De pão de queijo congelado Fica aquele sabor um pouco mais artificial Então se você quer dar seu toque pessoal Seu temperinho Tem gente inclusive que tempera o pão de queijo Coloca outras coisas Calabresa, salsinha Até alho Tem várias formas apresentadas no mercado Mas é pra você fazer na sua casa Agora você já sabe Você já tem a receita Agora eu vou confessar uma coisa pra vocês Não é uma coisa tão simples quanto parece A gente pensa Pão de queijo, né? Todo mundo faz Não é tão simples Pra chegar no ponto dele é um pouco complicado Ele é difícil de manusear Porque ele gruda bastante na mão Mas você vai ver que não é um bicho de sete cabeças Um pouquinho de prática Você consegue fazer aí na sua casa Aí olha Agora Vou separar aqui esses outros ingredientes Porque eu vou acrescentar aqui Num recipiente grande O polvilho Aquele polvilho que a gente compra mesmo no supermercado Tem de várias marcas Às vezes nas feiras também a gente encontra Coloquei o polvilho Ele é bem fininho Ele parece um amido Bem fininho E aí eu fico de olho aqui nessa minha mistura Quando ela começar a ferver Eu coloco aqui dentro E vou misturando com a mão Com a mão, não, perdão Com a colher Porque vai estar quente, né? Você coloca a mistura aqui dentro do polvilho É isso? Do polvilho Isso E vou misturando com a mão Ela já está começando a ferver Muito bem Com a mão, não Com a colher Senão você vai queimar a sua mão É isso que eu quero dizer Porque vai estar quente Depois é que a gente precisa realmente colocar Ó, ferveu Colocar a mão na massa Ferveu Você vai colocando aos pouquinhos Não coloca de uma vez Porque você precisa ver o ponto Então, ó Colocou Misturou Aqui um pouquinho Esse momento, Nath O leite aqui Os líquidos Eles vão cozinhando o polvilho Hum, entendi E essa receita que você está ensinando hoje aqui Ela faz até quantos pães de queijo mais ou menos hoje? De 25 a 30 Dependendo do tamanho Muito bem Aí, por exemplo Se você for fazer em casa Você pode fazer aqueles maiores Às vezes pra vender você faz um médio Eu particularmente não gosto daquele pão de queijo grandão Também não Parece que perde o gosto Não sei te explicar Exatamente Mas eu gosto mais de comer de pequenininho Pequenininho mesmo, sabe? Esse tamanho que está mostrando aí Pra mim é o ideal É, inclusive a gente fez aqui, né? Em saquinho e tudo Você pode fazer também o pão de queijo no copinho, né? Colocar ali tipo 5 unidades Naquelas marmitinhas, né? Justamente E levar aí pro seu trabalho pra vender, né? Ótima opção também pra ganhar aí o seu dinheiro Isso mesmo, você pode fazer E pode vender de duas formas, né? Ele já assado ou congelado também Pra quem quer ter em casa Ele conserva bastante tempo, Nath, no congelador Ó Ó, tá vendo? Aqui a gente passa uma medida Mas aí em casa você vai fazendo e olhando Porque eu não usei tudo Olha, vai ficar um restinho aqui E já tá mais ou menos no ponto Tá vendo? Ficou um pouquinho É mais ou menos esse ponto aqui, ó Ele já meio que incrementou todos os ingredientes Ele vai cozinhando o polvilho Já vai parecendo aquela liga do pão de queijo mesmo Isso, é verdade Né? E aí daqui a pouquinho Eu vou acrescentar Já ficando bem grudadinho, né? Isso, os outros ingredientes Por quê? Porque nesse momento, como a massa tá quente Eu não posso acrescentar o ovo Senão ele vai cozinhar E ele não vai conseguir misturar da forma correta Então eu vou deixar esfriando aqui um pouquinho Enquanto isso, eu quero que você conheça a história da Rosa Que há alguns anos Ela começou despretensiosamente a fazer pão de queijo Pra vender E hoje, gente, ela vende uma média Sabe de quantos pães de queijo por mês, Nath? Quanto? Não tem ideia 16 mil pães de queijo por mês Olha só como a história dela é interessante Hum, coisa boa É pão de queijo quentinho saindo do forno Essa delícia típica de Minas Gerais Conquistou o Brasil inteiro E para a família da Rosa Ele foi muito importante Primeiro foi chegando em Manaus em 2009 Eu com duas crianças pequenas Não tinha como deixar com alguém Porque eu não conhecia, né? E nisso eu resolvi não trabalhar fora Eu preferi uma inspiração de Deus Ele me inspirou a fazer pão de queijo E foi com isso que eu resolvi trabalhar E trabalho até hoje E lá se vão quatro anos Acordando de madrugada Pra fazer um pão de queijo fresquinho O nome da empresa não poderia ser mais sugestivo Lá de Minas A Lá de Minas, inclusive, está crescendo Hoje a Rosa já conta com alguns ajudantes E equipamentos que auxiliam na produção Dos 16 mil pães de queijo Que eles vendem por mês Bom, eu trabalhava Fazendo biscoito em casa Pão de queijo Mas eu estava trabalhando com frete E a gente foi juntando um dinheirinho Começamos a comprar no forno Comprar uma macera Aí a gente sempre não financiou nada A gente não tem nada financiado Sempre foi comprado Pago Mas com dinheiro suado ali Todos os dias trabalhando duro Além do pão de queijo Eles vendem também bolos e biscoito de polvilho Mas pra Rosa, o segredo do sucesso Vai além da qualidade dos produtos Então eu prezo muito isso Atender direitinho Sempre com um sorriso no rosto Um bom dia, um boa tarde Isso faz a diferença em tudo Que você vai fazer na vida E ela já pensa no futuro Os nossos planos futuros É ter uma loja fixa novamente Com uma fábrica A intenção é fabricar E ter várias franquias Pra quem quer vender um bom pão de queijo Quem quer revender um bom biscoito de polvilho E a gente pretende atender Todas as áreas de Manaus Tanto da Zona Leste Como até o centro da cidade Até quem mora no Vera Alves Também pode comer um bom pão de queijo Viu só que história legal? Às vezes você começa ali pequenininho E como ela foi vendendo Foi juntando ali o dinheiro O negócio está crescendo E ela tem planos futuros Desejo toda sorte Muito sucesso pra Rosa Que é uma simpatia É verdade, Rosa Um grande beijo pra você E parabéns Por ter aí Tanto gás Tanta disposição Porque olha a Lúdia Eu estava comentando aqui Uma Lúdia Nossa 16 mil pães de queijo Hoje pra fazer essa quantidade Ela tem ali os agendados E tem equipamentos Que facilitam Mas no começo Ela fazia ali de madrugada Tudo sozinha Você vai ver que dá trabalho Mas é muita coisa Olha, deixa eu esfriar um pouquinho aqui Essa é a consistência aqui da massa E aí se você ver que ficou muito molhadinho Você pode acrescentar um pouco mais de polvilho Não tem problema Agora a gente vai acrescentar um ovo E é o momento mesmo De colocar a mão na massa Acho que você tem que misturar bem Fazer ele incrementar Incorporar Aqui no polvilho Certo Lembrando Você tem que deixar esfriar o tempo suficiente Tá? Aqui a gente não teve muito tempo Mas em casa você deixa Ele ficar bem mais friozinho a massa Pra não correr o risco de cozinhar Nem queimar sua mão E não se assuste se você ver Que realmente a massa Tá um pouco grudentinha Né, Lúdia? Porque ela é assim Ela é assim mesmo É aquela liga que tem dentro do pão de queijo Quando a gente come Ela vai grudando na mão Então se você tiver o auxílio de uma colher Alguém pra te auxiliar Também é bom Já já a Nádia vai me ajudar aqui Vou te ajudar aqui Porque eu tô vendo que E outra coisa Essa é daquele tipo de receita Que você trabalha, ó O braço Essa receita inclusive Aprendi com a minha mãe E é uma receita mesmo de família Porque eu sou goiana, né? Como vocês sabem Então lá É de manhã e de tarde e de noite Pão de queijo Então minha avó faz Meu pai faz Minha mãe faz A Tia Gerson Deve estar assistindo aqui O magazine agora Que é a mãe da Lúdia Deve estar aqui de olho Na receita que ela que ensinou pra Lúdia Né, Lúdia? Exatamente Deve estar aí Será que a Lúdia Mila Aprendeu direitinho essa receita? É receita que vai passando de família Pra filho É, tá certo De filho, mãe, vó E eu vou ensinar pros meus filhos também a fazer Olha Ela vai grudar assim na mão mesmo, tá? Não fica preocupado Porque a gente faz pela primeira vez Pode começar assim Meu Deus do céu Esse negócio não tá dando certo É assim mesmo Aí você vai acrescentando Olha O queijo ralado Posso usar aquele de Do supermercado? Pode Mas se você puder comprar um queijo Bom assim pra ralar Um queijo coalho Bom pra ralar É melhor, tá bom? Vai dar mais sabor Às vezes a gente come pão de queijo por aí E ele quase não tem gosto de queijo Você já percebeu? Que tem em alguns lugares Verdade Isso faz aqueles muito grandões É porque ou coloca pouco queijo Algumas pessoas usam até essência de queijo Então aí não fica com gosto Engana o cliente Não é o que você vai fazer com o seu O que você tá aprendendo aqui O legítimo pão de queijo Lá de Goiânia, né Ludi? Isso mesmo Agora eu vou colocar uma pitadinha de sal E aí tem gente que tempera com outras coisas Inclusive a Rosa tava me contando Que ela faz um pão de queijo com Acho que é Cebolinha Alho Olha Com alguns temperos E ela diz que quando sai do forno É uma loucura Nath, agora eu vou ter que misturar bem aqui Então enquanto Enquanto você vai misturando aí Ludi A gente vai dar uma olhada na nossa página do Facebook E você vem pra cá comigo Vamos ver Você pode interagir ao vivo Com a gente É só acessar Magazine TV Acrítica Curtir a página Deixar o seu comentário A sua foto Olha só A Márcia Miguel Meninas Olha o que eu fiz Eu assisto sempre o programa E adoro as receitas de vocês Na semana passada Eu fiz o bobote camarão Delicioso Obrigada suas lindas Obrigada você Márcia Por assistir Por acompanhar aqui o nosso programa E olha só O bolo de abacaxi Que a Márcia fez Gente Tá com uma cara sensacional Tenho certeza que também deve estar Uma delícia Eu acho que não sobrou pra ninguém Na sua casa, né Márcia? Não sobrou nem uma fatia pra mandar aqui Pra gente experimentar não, né? Mas que bom Márcia Um grande beijo Obrigada pela participação Tem mais A Denise Assumpção Ai delícia Ai delícia Aí ela escreveu assim Porque eu sou uma formiga Eu amo doces E pro café da manhã de hoje Eu fiz essa delícia Bolo de abacaxi da Ludi E fez sucesso aqui Olha só Ludi Todo mundo fazendo bolo de abacaxi E tava sensacional Eu falei Quando a gente falou aqui da receita Eu disse Esse vai fazer sucesso E aí várias pessoas comentando aqui Meu bolo preferido Chama pra comer Eu quero Pode compartilhar E olha Dá água na boca mesmo Tem mais Vamos dar mais uma olhadinha De novo o bolo Olha só Antônia Mello Que dica incrível Pra ficar fofinho Ficou bom demais Hummm Olha só aqui gente Como é que ficou A cobertura do bolo dela Com as rodelinhas de abacaxi Ele caramelizado ali Hummm Dá água na boca Só de olhar pra essas receitas Não é não Tem mais Vamos ver A Charla Albuquerque Olha o que vai ser meu almoço hoje Creme de camarão Que eu aprendi com vocês Beijos Charla Olha Parabéns Porque tá bonito também Aqui o seu prato Na travessa Um creme de camarão Sensacional É uma receita aí que A gente também ensinou aqui No Magazine Ludi Que também faz muito sucesso Porque as pessoas gostam muito A gente viu Muitas pessoas fazendo E postando na nossa página No Facebook No Instagram Marcando aqui O Magazine Então obrigada Viu gente Você que tá em casa Pode participar também conosco É só tirar uma foto O que você tá fazendo hoje Aí pro seu almoço Vai lá Tira foto Posta na nossa página No Facebook Que a gente mostra Ao vivo aqui no programa E ó, daqui a pouquinho Fica ligado Que você pode ganhar Prêmios aqui do Magazine Como é que eu faço? É só ligar pra 21, 23, 10, 20 E acertar quem é o famoso de hoje Quem será, hein Ludi? Eu já posso dar a primeira dica Sabia? Deixa eu ver a carinha dele Ponto pra gente Dá uma olhada Ele é ator e apresentador Ó, esse rostinho não engana Já sabe? Agora eu já sei Você já descobriu? Depois eu vou falar Por que que eu descobri Porque se eu falar agora Talvez eu entregue Mas depois me lembra De eu contar por que que eu descobri Tá, mas gente Olha esse rostinho Não tem como errar, né? Então ó Liga aí pra 21, 23, 10, 20 Daqui a pouquinho Eu vou atender ligação Se você acertar Quem é esse menino Você vai levar pra casa Um kit da Select Beauty Infantil Então não perde essa oportunidade Nath, posso contar? Tô orgulhosa de mim Olha Sinto orgulho de mim Aprendi a receita com ela Nesse fim de semana Pra mostrar aqui pra vocês E aí a massa, olha Ela vai desgrudando Quase que completamente Do recipiente Onde você vai fazer Às vezes ela não desgruda, né? Depende muito do ponto Isso que eu falei Que o ponto depende muito Varia de dia pra dia Quando eu fiz em casa Ela ficou bem grudada na mão Então o que que eu fiz? Eu peguei uma colher assim E fui tirando E aí depois a gente enrola Essa daqui Ela já não grudou tanto, olha Ela ficou mais firmezinha Mas aí um detalhe importante Quando você for enrolar Você vai pegar um pouquinho de óleo Passar bem na mão Dentro todinha pra não grudar E aí você vai pegar aqui A quantidade do tamanho Que você vai fazer E aí começa a enrolar Até porque como ele vai assar, né? Lúdia, vai pro forno Ele vai crescer, né? Ele vai crescer um pouquinho Aí você enrola as bolinhas Bem pequenininhas Se você quer fazer um tamanho Mais ou menos parecido Com esse que a gente fez aí O forno já tem que tá pré-aquecido, tá? Se você quiser fazer maior Você pode Olha Quanto tempo no forno, Lúdia? Simples De 20 a 25 minutos Dependendo da temperatura do seu forno Então é bom ficar Esse aqui eu posso tirar? Pode É bom ficar de olho, tá? Colocou no forno ali Deu uns 15 18 minutos Já fica ali ligadinho Olhando sempre Pra não deixar queimar o seu pão de queijo Quando ele começar a ficar douradinho Aí você já sabe que tá no ponto de tirar Hum, gente Olha só A massa ficou bem bonita mesmo Viu, Lúdia? Então seguindo aí Todos esses detalhes Que eu te falei aqui Você vai conseguir assim Fazer um pão de queijo bem gostoso Aí pra sua família Hum E aí é só enrolar Que delícia Como eu falei Essa quantidade rende de 25 a 30 pães de queijo Dependendo do tamanho que você faz Colocar esses aqui pra assar Pra depois a gente provar um bem quentinho Já tem aquele ali pronto Agora você vai ver quanto mais ou menos você vai gastar pra fazer uma receita como essa Aí na sua casa Tem os valores aí, diretora? Coloca pra mim no TP a parte dos valores Os ingredientes, né? Você viu aqui, mostrei o modo de preparo Esse polvilho Ele custa em média 8 reais Um litro de leite 2,70 O óleo 3 reais Aqui eu coloquei dois ovos Mas na receita na verdade você vai precisar de um Então 50 centavos a 1 real Se for dois O queijo parmesão Você vai precisar aí de 400 gramas Então 10 reais No total 14 reais e 70 centavos Lembrando que a grande maioria desses ingredientes Com a exceção do ovo Você vai usar em mais receitas Porque você viu A gente usa uma xícara de leite Então você vai comprar um litro E você vai poder usar em outras receitas E aí é só você ir dobrando a receita Se você quiser uma quantidade maior Você pode vender uma unidade De um pão de queijo um pouco maior De 50 centavos Esse tamanho você pode fazer de 25 Se você fizer um pacotinho com vários Incrementar na embalagem Pode ser um pouco mais caro Depende do público De onde você vende, né? Sempre procurando materiais Mais em contas Mas sempre levando em consideração A qualidade Porque faz a diferença A qualidade do material que você usa E aí é só você fazer esse pão de queijo Quero ver chuva de foto De pão de queijo Na nossa página do Facebook, hein? Se fizer, tira foto e manda pra gente Bora lá experimentar de novo? Vamos Eu tenho certeza, Ludi Que vai fazer o maior sucesso Porque pão de queijo A gente gosta A gente ama, não é não? Então vamos aqui pegar Alguns pães de queijo Porque chegou o momento De a gente cantar Deixa eu pegar aqui o pratinho Uai, delícia Eu tenho certeza Que a gente vai soltar essa música Você sabe que eu fiquei até um pouco sem fôlego? Foi, por quê? Porque a gente, na hora de amassar o pão de queijo Você precisa colocar força ali no negócio Você vai amassando, misturando Porque tem que ficar tudo homogêneo Tudo bem misturadinho Pronto Chegou a hora de experimentar Ele quentinho, saindo do forno É sensacional, gente Olha só Tá vendo? Ele não precisa ficar muito dourado embaixo não Quase queimado Tem gente que gosta, inclusive Tem gente que gosta daquele bem durinho Bem quase queimadinho Então depende aí de como você gosta Da sua família Esse aqui já tá no ponto Eu gosto de pão de queijo também É bem quentinho Hum, olha Ai, delícia Ai, ai, delícia Ai, delícia Ai, ai, delícia Ai, delícia Ai, delícia E quando for fazer faz muito Porque a gente nunca comeu só, né? É verdade Ali sentaram na mesa Conversando com a família Você vai comendo, vai comendo, vai comendo Quando vai ver Foi a cesta todinha de pão de queijo Olha como é que a gente fica bem recheado, né? De queijo Delícia Nossa, é bom demais, gente Vamos fazer o seguinte, Lud Bora pro sofá, então, agora Pra gente sentar Pra gente conversar Pra saber o que tá rolando No mundo das celebridades E é agora O momento que você tem que ligar Pra ganhar o prêmio, hein? Então anota aí 21, 23, 10, 20 Vai ligando E roda a vinheta aí dos famosos Vem, Lud Olha só Quem será o famoso de hoje, hein? Vamos dar uma olhadinha, então Na foto, mais uma vez Pra você que tá em casa Ligado no Magazine Olha bem pra essa foto Eu já dei aqui a primeira dica Vou repetir agora pra você Ele é ator e apresentador Esse rostinho, gente Não nega, né? Olha o rostinho dele Tava aí já todo fantasiado Pequenininho Então liga pra 21, 23, 10, 20 Daqui a pouquinho Eu vou atender ligação, viu? Você pode ganhar um kit da Select Beauty Aí pro seu filho Que inclusive tá aqui na nossa frente Kit maravilhoso De produtos da Select Beauty E olha só Ontem aconteceu Vila Mix em Goiânia Um evento aí de música sertaneja Com os grandes nomes da música E a cantora Anitta Ela foi acusada de abandonar o evento Antes mesmo de subir ao palco Não entendeu nada, né, Lud? Não Como assim? Porque assim, olha, gente Segundo a Anitta Tudo não passou de um mal entendido Que começou depois de ela chegar atrasada no evento Por causa de um problema com o avião Ela falou que o aeroporto do Rio tava fechado Enfim E ela se justificou no Snapchat Que é aquele aplicativo de vídeo, né? E disse que a produção do Vila Mix Não queria mexer na grade do horário E aí ela contou que esperou uma hora e meia Mas eles não queriam dar outro horário Que não fosse duas da manhã E a Anitta disse que esse horário era impossível Porque ela tinha um compromisso fora do Brasil E que em nenhum momento Ela abandonou o camarim, como foi dito E aí ficou essa polêmica aí em torno da Anitta Você sabe que inclusive ontem Acompanhando aí o Snapchat Que é aquele aplicativo de vídeos O Google Glass Que inclusive esteve em Parintins Ele realmente tava no Rio de Janeiro E teve esse problema lá no aeroporto Que ele não conseguiu embarcar na hora que ele iria Ele inclusive lá brincou falando assim Ah, eu vou ver se eu pego uma carona no jatinho da Anitta E eles ligaram mesmo pra Anitta Mostrou tudo no Snapchat E ela falou mesmo que mesmo o avião dela Não tava conseguindo sair Então realmente teve essa situação do atraso Por conta do aeroporto do Rio de Janeiro Agora uma pena, né? Porque as pessoas que foram lá também Apesar de ser um evento de música sertaneja Também queriam ver o show da Anitta É, com certeza, né? A Anitta tem muitos fãs pelo Brasil inteiro E com certeza devia ter muita gente ali esperando por ela Mas infelizmente esses ocorridos acontecem, né? E olha, ainda falando em Vila Mix A Anitta não se apresentou Mas teve uma atriz que agora tá entrando na onda aí de cantora E que além de ter também apresentado o festival Ela ainda deu uma canja com a dupla sertaneja Matheus e Cauã Com a música Que Sorte a Nossa Vocês tão vendo aí Quem é essa pessoa? Mariana Rios? Ela mesma, Mariana Rios Que completa inclusive o aniversário hoje, viu? Ela tá fazendo 31 aninhos E ela quer entrar aí no meio sertanejo Algumas fontes, né? Afirmam que ela tá de olho nesse mercado Aí a gente se pergunta Será que tá surgindo aí uma nova voz Pros amantes do sertanejo? A gente vai dar uma olhada então No trechinho dela cantando com Matheus e Cauã No Vila Mix Vamos ver Olha, canta bem, né? Ela inclusive já tinha gravado uma participação no DVD do Tiaguinho Se eu não me engano Canta muito bem E agora a gente tem várias cantoras sertanejas que estão fazendo sucesso, né? Marari Maraís Marília Mendonça Agora será que ela é a próxima? Mariana Rios Tudo com M, né? Eu acho Marari Maraís Marília Mendonça É isso mesmo Agora vamos fazer o seguinte Vamos atender então a primeira ligação de hoje Pra saber que Quem é o famoso? Será que quem está na linha já sabe? Vamos atender então Oi, bom dia Bom dia, meninas Tudo bem Qual o seu nome? Jaqueline Oi, Jaqueline Você fala de qual bairro? Aqui do São Jorge Um grande beijo pra todo mundo do São Jorge Ligadinho aqui no Magazine Jaqueline, olha só A gente tem aqui um kit infantil da Select Beauty Tratamento aí completo pra criançada E esse kit pode ser seu Se você acertar quem é o nosso famoso de hoje Vamos dar uma olhadinha no rostinho dele? Olha só Você já sabe quem é, Jaqueline? Eu tenho uma... Um palpite? Sim É? Então fala aí pra gente Quem você acha que é este garotinho da foto, Jaqueline? Eu acho que é o Rodrigo Faro O Rodrigo Faro? O que você acha que é o Rodrigo Faro? Pela dica? Ou porque você olhando assim pra foto Você vê alguns traços que lembram o Rodrigo Faro? É parecido com ele Parecido? Eu achei também, sabia? O narizinho afiladinho Será que é o Rodrigo Faro, Ludi? O que você acha? Eu acho que é Você acha que é também? É o meu palpite também Porque quando eu olhei a foto Eu achei a cara das filhas dele Eu sigo ele no Instagram Então ele sempre mostra as filhas É gente idêntica Fico impressionada E aí? Será que este garotinho é o Rodrigo Faro? Ô, Jaqueline, olha A gente quer muito dar de presente pra você Esse kit infantil da Select Beauty Será que é o Rodrigo Faro? A gente vai descobrir agora, hein, Jaqueline? Vamos fazer aí fé pra você Pra saber se você vai mesmo ganhar esse prêmio Vamos revelar então quem é o famoso? Vamos ver se é ou se não é Muito bem, Jaqueline Parabéns Parabéns, Jaqueline, tá comemorando aí Que bom falar com você, viu, Jaqueline? Continua na linha pra falar com a nossa produção, tá bom? Ó, grande beijo pra você Obrigada pela participação aqui com a gente De volta com o seu Magazine E nesse período de férias A criançada, seus filhos, seus netos, sobrinhos Estão em casa sem ter o que fazer Então se prepara Porque agora você vai ver Várias brincadeiras de criança Justamente pra esse período E olha, eu tô recebendo aqui várias pessoas no nosso palco A Tifone, que sempre tá aqui, né, psicopedagoga Que vai falar das brincadeiras E as mamães A Raab, feitosa, que é universitária A Tami, Cristina e a Mauricélia Estão ali com os seus pequenos Que já tão brincando E eu sempre escuto de muitos pais Justamente isso No período de férias Eles pensam Meu Deus do céu Agora meu filho vai ficar o dia inteiro em casa O que que eu vou fazer pra passar o tempo? O que que vocês costumam fazer, Raab? Bom, eu costumo Deixar o Yuri e a Tami Bem à vontade, né Nesse período de férias Mas porém, assim Com cautela Né Ele gosta de bambuleio Os dois tem bambuleio Eles gostam de brincar dentro do balde Colocam às vezes na varanda de casa Ou brincar um pouco Brincam também de bola Eles gostam de brincar de bola Eu deixo muito pouco assistirem em TV Porque a minha infância foi justamente isso De brincadeiras, né Brincadeiras Então eu quero que eles vivenciam isso também No seu caso também, Tami? Ô, Mauricélia, perdão Você deixa assistindo muito desenho Inventa brincadeiras Participa delas Como é que você faz? Olha, a minha filha Ela é bem desenvolvida Adora maquiagem Ah Então a gente senta Normalmente a gente senta Essa princesa de vestido Cadê? Olha aqui, ó Tá aqui atrás Toda linda Ah, ela dá Ela adora Linda Ela adora maquiagem Então a gente senta Vamos pegar todas as minhas maquiagens Coloca a minhas maquiagem Ela adora pintura também Então é assim Eu vou desenvolvendo ela Na pintura No que ela gosta Deixa ela à vontade Sempre ela fala Mamãe, quero brincar Quero pintar Vamos pintar Vou colocar ela lá no ventinho dela Ela vai pintar Então é assim que a gente Vai passando as férias E na sua casa, Tami? Bem, na minha casa Os meus filhos É o José e o Matheus Eles gostam muito De brincar com o cachorro Eles gostam muito Do cachorro Ele tá até pedindo Pra ir brincar com o cachorro Então o que eu faço? Saio pra caminhar Com eles Quando eu vou correr Fazer minha caminhada Eles vão Leva o cachorro Leva o bola Leva o patinete Além deles Estarem participando Da colônia de férias Tem muitas dinâmicas E brincadeiras Verdade, a Rose Corrigido E Tifoni Então tem que respeitar O gosto da criança também O que ela já gosta De fazer e incentivar E nada de deixar Na frente da televisão E só videogame As férias inteiras Nem videogame Nem celular Nem iPad Nem iPod Nem televisão Nada disso pode Nas férias O que pode É fazer Aproveitar O útil com o agradável É o que eles gostam E os pais interagirem Olha, no jogo desse De tabuleiro Nath, inclusive Já tá ali Brincando com eles É gostoso É muito dinâmico Porque assim Tem algumas brincadeiras Realmente que as crianças Podem fazer nesse período De férias Que elas relembram Mesmo o período escolar Né? Esse aqui é um deles Por exemplo Estimula Eu acho que a memória Né? Da criança Aí ó É forma Cores Números E tabuada Brincando O que que dá pra fazer Com ele O bambolê Nós brincamos Com ele Geralmente Primeiro Licença aqui um pouquinho Nós fazemos A brincadeira Do jogo da velha Né? Então o que que a gente faz? Brincamos Pegamos duas crianças Vamos colocar aqui Que o espaço tá pequeno Né? Qual é a criança Que vai brincar Aqui de bambolê Agora Aqui ó Nós trabalhamos Com nove bambolês Então Pegamos duas crianças A gente arranjou Um candidato aqui Olha aí Olha Ele sempre tem disposição Né amor? Muito linda Obrigada Viu? Então olha aqui ó Aí nós começamos Mais um bambolê Então tá mostrando aqui Qual é a brincadeira Com o bambolê O jogo da velha Olha aqui ó Vamos cá Vem aqui Felipe Vamos lá Felipe Você vai brincar Com o bambolê Agora tá bom? Ó vamos colocar aqui o Felipe Felipe no amarelo No amarelo Felipe você vai ficar Vem você amor Você fica aqui Olha Deu partida Não deu? Como que é o jogo da velha? Eu tenho que fechar o Felipe O Felipe ele tá Querendo avançar Dá a mão pra vovó O Felipe Ele tá sentindo que aqui Ele pode fechar a velha Não pode? Pode Então o que que ele vai fazer? Ele vai pular aqui Ô Ô Felipe Aí Agora você Mais inteligente Mais ó Percebeu o que ele quer ganhar? Você pula aqui E pula aqui Fechou O Felipe não tem jogo aí Aí o que que você vai fazer Felipe? Pula aqui Felipe Êêêêê E assim vai brincando, a criança vai interagindo, é muito colorido, ele vai perceber que ele não pode deixá-la ganhar o jogo. Então a gente motiva eles a percepção, psicomotricidade fina, né? Trabalhamos a lateralidade. Inclusive dá pra brincar também de amarelinha, né? Amarelinha também, né? E nós brincamos também aqui com eles a dinâmica da corrida, né? Quem chega primeiro, pra ver a percepção de quem tá mais atento no apitar, né? E sempre, olha aqui, ele participa de tudo, ele é muito assim dinâmico, porque tem costume das brincadeiras lúdicas. Então a gente não deixa ele ser influenciado pelo eletrônico. Nada de comodidade, de curtir e preguiça nessas coisas. Vamos colocar a criança pra se movimentar, se agitar. Trabalhamos muito com mímicas, imitando os bichinhos, né? Motivando. Tudo isso você pode fazer aí na sua casa, sem gastar muito. E vão ser aí férias divertidas pros seus filhos e, claro, sempre aprendendo um pouquinho mais. Obrigada, viu? As mamães, obrigada as crianças, obrigada, Tifoni. Só deixando um recadinho pros pais, você pede a oficina de férias a partir de hoje, mais informações, telefone na telinha. Isso mesmo, então. Muito bem, obrigada mais uma vez aqui, viu? E olha, gente, você que tá em casa não pode perder o último grande capítulo do sucesso, Os Dez Mandamentos. Pula, pula, Maralinha. Mas essa história não termina aqui não, viu? As emoções continuam na novela da Record, A Terra Prometida, que estreia nesta terça com suspense, ação, romance e muita emoção. Olha só. E a gente, palavra de partida. Não perca as emoções finais de Os Dez Mandamentos. Último capítulo de uma história que não termina aqui. Uma nova jornada vai começar. Vamos lutar pela terra que nos foi prometida. A terra que manda leite e mel. Chegou a hora de conquistar o nosso lar. Sabe por quê? Porque nossa missão é justa. Porque estamos seguindo uma ordem de Deus. Jericó existe há séculos. Jamais foi invadida. Os hebreus são diferentes, meu pai. Basta ver o que conseguiram até hoje. Com certeza será capaz de derrubar muralhas de pedra. Os hebreus querem invadir Jericó. Eles não conhecem a força dos nossos deuses. Como ouso imaginar que vencerão o sucesso. A vitória de Israel é só uma questão de tempo. Estamos indo para a casa. Para a terra prometida por Deus. Nesta terça, oito e meia da noite. De Renato Modesto. Estreia, a terra prometida. A nova novela da Record. Muito bem, um grande sucesso. Você não pode perder. A gente vai ficando por aqui. Um grande beijo para você. E você fica agora com o Marcio Paz Barreto no Alô Amazonas. Vamos ficar brincando aqui, né, Ludi? Bora. Vamos boler. Tchau, gente. Cadê, Felipe? Vamos brincar.